Olá, galera! No vídeo de hoje eu vou ensinar algumas palavras que são poderosíssimas para você escrever no seu título. Então se você quer chamar a atenção do seu leitor na hora de ler o seu blog ou da pessoa que tá aí do outro lado assistindo um vídeo, é só conferir esse vídeo inteirinho que você vai saber todas as palavras que precisa usar. Porém, antes de continuar assistindo esse vídeo, você tem que assistir um vídeo anterior em que eu ensinei as técnicas para criar um bom título. Todas as técnicas estão nesse vídeo que está aparecendo aqui do lado. Então vai lá primeiro, aprende as técnicas para criar uma frase e volta para cá para saber quais palavras colocar nessas frases. Se você já assistiu aquele vídeo das técnicas, então vamos falar um pouquinho das palavras-chave que não podem faltar. Eu vou deixar as duas palavras principais por último para deixar você um pouco curioso, então vamos falar aos poucos. Primeira coisa que todo mundo sabe que mexeu com um bolso, a pessoa se assusta ou começa a gostar muito. Então quando você usa palavras do meio financeiro, inevitavelmente a pessoa vai ter aquele senso de atenção que você viu no vídeo anterior. Então ela vai ficar instigada, ela vai querer saber. Algumas dessas palavras são dinheiro, oferta, gratuito, desconto, tudo que chame atenção para a pessoa falar, olha eu acho que eu vou acabar me dando bem nessa, vou lá clicar, vou lá conferir. Então pronto, você já tem alguns cliques garantidos. A próxima são aquelas palavras no superlativo. Sabe quando você quer engrandecer uma coisa e falar que ela é linda e maravilhosa, é única, é exclusiva, é incrível. É isso que você vai fazer no seu título. Você vai usar palavras como mágico, inesquecível, revolucionário, surpreendente. Palavras que farão com que o seu leitor acredite, mesmo que só naquele momento do clique, de que seu texto é único, incrível, inesquecível, inesperado. Então você vai usar essas palavras milagrosas e trazer o seu leitor para perto de você. Palavras que dão um senso de urgência. Essas com certeza você mesmo já clicou em alguma postagem. Clique agora! Quem nunca viu um anúncio assim? Funciona ou não funciona? Clique agora em uma grande exclamação. Funciona. Ai, mas eu sou blogueira, eu não vou mandar a pessoa clicar agora. O que eu faço? Use palavras como sua última chance. É a última chance de você aprender aquela coisa. É a última chance de você entrar em um sorteio. Última chance. Agora. Já. Chegou. Anuncie. Rápido. Novo. Lançamento. Descoberta. Palavras como essa que deu esse senso de urgência, que fazem com que a pessoa acredite que aquilo tem que ser feito naquele minuto, naquele segundo. Isso faz com que a pessoa clique imediatamente na sua postagem. Palavras usuais que todo mundo fala no seu dia a dia. Mas se todo mundo fala, qual é o grande caso? O grande caso é que você, como qualquer pessoa, quer saber de amor, quer saber de namoro, quer saber de festa, quer saber de viagem, quer saber de look. Todo mundo tem alguma coisa que inevitavelmente vai ter aquela intenção de clicar. Então amor, festa, dica, fotografia. Procure o nicho com qual o seu público se identifica. Todo mundo que você fala gosta de fotografia? Então escreva tantas dicas de fotografia. Faça com que a pessoa saiba que aquilo vai estar inserido no seu texto. Com que aquele público que você tem vai se identificar com ele. Se você não entendeu esse tantas dicas, procura lá no outro vídeo, que eu falei sobre as técnicas, eu falei sobre usar listas e números, ok? E as duas principais palavras, as que você não pode esquecer de usar de jeito nenhum. Você é uma das principais palavras que tem que estar no teu título. Mas você, por que essa palavra? Porque quando você faz com que a pessoa entenda de que aquilo é pessoal, de que você escreveu pra ela, de que você está falando com ela, de que você é especial. Você aí do outro lado é especial pra mim. Acreditou ou não? Entende de que isso é pessoal. Você faz com que a pessoa se identifique com você. Com que você esteja falando pra ela e só pra ela. Independente se tem outras 30 pessoas me assistindo ou lendo um texto meu. Eu escrevi pra aquela pessoa. E ela gosta de saber disso. Ela gosta de sentir, nossa, foi pra mim. E ele falou comigo. Eu aposto que você já sentiu isso. Ou que você já viu algum filme comentando sobre isso. Então quando você trata algum texto ou algum vídeo como sendo pessoal, você está falando só pra essa pessoa que está do outro lado da tela, ela vai querer saber. Ela vai querer ler. Então na hora que você usa isso no seu título, você precisa ver agora essas dicas. Por que não clicar então se é pra você? E a última palavra que tem muito a ver com o instinto humano. Qual pessoa não gosta de um desafio? Não me engana não. Não vai que eu não vou cair nessa brincadeira de que ai, o que importa é competir. Gente, para. Para. Você não tem essa intenção de o que importa é competir. Por mais que você goste daquilo e saiba que tem pessoas melhores. Você tem um instinto dentro de você como ser humano de ser desafiado. No momento em que você usa no seu título, desafio, duvido que você faça tal coisa, te desafio a fazer tal coisa. O pessoal vai falar, ô, como é que é? É comigo? É comigo? Desafio pra mim? Então, então vamos lá. Então vamos lá. Instinto natural do ser humano faça com que ele goste e queira participar de desafios. Independente se ele vai ganhar ou não, isso é consequência. Ou seja, no momento em que você desafiar a pessoa no seu título, ela vai querer ler sua postagem pra saber até onde é esse desafio e como ela faz pra ganhar. Isso é algo instintivo do ser humano e que vai fazer a pessoa clicar na sua postagem urgentemente. Bom, todas essas dicas, como vocês já viram no vídeo anterior, eu conheci no site chamado Viver de Blog. Esse site é muito legal. Ele ajuda a otimizar o seu site, seu blog. E eu realmente gosto. Então, se um dia você, dono do Viver de Blog, estiver vendo meu vídeo, meu, muito obrigada por toda a sua ajuda. Se vocês quiserem conferir, o link vai estar aqui na descrição. Pra quem quiser conferir o meu blog, o link também está aqui na descrição. É questõesdeopinião.com Se eu te ajudei de alguma forma com esse vídeo, se você gostou das palavras, se você gostou das dicas, dê um like e mostra que você gostou e que você quer mais vídeos como esse. Se você usa outras palavras ou se você tem alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo que eu vou responder todo mundo e vou adorar saber as palavras que vocês têm pra me ensinar. Se você não é inscrito no canal, clica nesse botão agora, nesse botão vermelho de inscreva-se, porque quem está inscrito vê os vídeos primeiro. Então, até o próximo vídeo. Big beijo. Tchau!